Fala galera, aqui quem fala é o Thiago Monteiro T. Eu tô jogando aqui Fortnite. E eu vou tentar cumprir essa missão aqui. Fique entre os 50 melhores em solo. Eu vou dizer pra vocês, é muito difícil. Porque você cai no local, você sabe, a galera vem em peso pra cima de ti, pra te matar. Mas eu vou tentar fazer essa missão aqui. Esse vídeo é completando essa missão aqui. Desafios diários, tá galera? Quando surgir alguns desafios diários pra eu fazer, eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês. Já que nós estamos na quinta temporada. E vamos começar o jogo, tá? E vamos lá, e vamos lá, e vamos começar. Jogar só aqui. Beleza, vamos lá. Gente, deixa like aí no vídeo, tá? Se inscreva no canal, dá uma força, dá uma ajuda aí. Porque meu amigo, tá muito bom a gente fazer esse canal aqui. Esse vídeo, tá muito bom. Tô gostando muito de fazer esses vídeos. Tem que melhorar mais, claro, né? Mas vamos lá, dá uma força aí. Se inscrevam e deixa o like, galera. Muito firm. Lembrando que em pouco tempo eu vou postar o vídeo aqui de eu jogando Gold of War. Vou fazer uma gameplay do começo ao fim jogando Gold of War. E eu vou jogar no difícil, galera. Jogar no difícil. Eu vou zerar ele no difícil. Vamos lá. Vamos lá. Pular aqui. Vamos pular aqui agora. Mano, espero que eu não morrer rápido aqui. Porque, gente, você sabe que pra morrer aqui é abrir e fechar de olhos. É muito ruim. Eu vou cair aqui, ó. Eu vou cair aqui. Porque eu quero tentar matar. Eu vou tentar derrotar algumas pessoas aqui, né? Deixa eu ver onde esse cara vai cair. Meu Deus do céu. Vou tentar cair nessa casinha aqui, ó, gente. Tomara que não caia ninguém aqui. Tomara. Não cair, não cair. Então, vamos quebrar aqui rápido, entendeu? Antes que alguém venha me matar aqui. Peguei uma arma. E aí, minha filha da mão. Eu fui... Você queria eu fiz barulho? Caramba. Bora. Quebra, troço. Opa, arma. Arma. Arma é bom. Muito boa. Opa. Peguei arma azul aqui. Opa, uma roxa. Certo, galera. Tô com medo de sair daqui dessa casa, gente. Nubi assim. Nubi assim. Nubi tem medo de tudo. Não consegue enfrentar a cara. Opa. Tem gente ali. Tem gente ali. Vou deixar ele sair da casa. Entendeu? Vou deixar ele sair da casa. Vou tentar ver aqui embaixo que ele não veio. Se ele descer aqui, o metralho ele. Desce? Ah, covarde. Tu não desce, né? Vem, vem. Tô escutando teu espaço. Vem. Morre. Beleza. Peguei esse otário. Tem nenhuma arma que preste dele aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Temos que ir na cautela, gente. Na cautela. Tem que ficar olhando pra trás. Opa. O cara me viu ali. Tá vendo? Vem aí. Pode vir. Pode vir. Isso. Vai, vai, vai. Vem. Vai, vem. Sem bronca. Negócio tem que olhar aqui pra trás, galera. Gostaria ali, estaria ali. Estaria ali, estaria ali. Ah, filha da mãe. Covarde. Cadê ele, cadê ele? Ah, quer pular que nem macaco? Meu ovo. Meu ovo. Meu ovo pra ti. Esse aqui eu vou... Mostrar assim, é... Tá lá em cima, lá em cima. É ele disputando aqui. Vem, vem. Cadê? Galera, esse cara ali tá muito... Só quer ficar escondido, mano. Querendo vir lutar. Cara, covarde. Tá ali, tá vindo ali, ó. Tá vindo. Tá me procurando, camarada. Olha. Olha. Tá. 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 E aí gente, vamos jogar mais uma vez, entendeu? Vamos lá, a gente não vai desistir, eu vou completar aquela missão ali, querendo ou não, tem que completar aquela missão. E aí, Rafael, eu vou sair aqui rapidinho, porque eu tô vendo um negócio aqui, beleza? Eu já vou entrar contigo aí, rápido, ó. Calma aí, calma aí. Rapidinho. Bora, vai, 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 a gente com Rafael Nunes entra. Gente, eu tô gravando um vídeo aqui, depois eu entro lá com ele, eu quero completar essa missão aqui. Veja, olha, já encheu um pouco, eu tenho que encher duas vezes ali. Então vamos lá, gente, é completar a missão ali, o vídeo aqui é completar a missão. Então, eu vou fazer um outro vídeo, jogando aí o Rafael Nunes, tá? Com meus amigos aí, eu vou fazer outro vídeo. Agora o foco é aqui. Meu foco é cumprir o desafio diário. Esse é meu foco. Bacana essa arma aqui, ó como ele fica, ó. Olha aí, olha aí. Pega aqui, ó. Tu mira aqui, ó. Veja só na cabeça deles assim, ó, tá vendo? Ó, 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 ó. O cara não sai nem do lugar, ó. Ó, ó, ó. Firme, né? Olha aí, ó. Por isso que eu gosto de sniper. Bom, mas essa aqui é boa, porque ela não carrega logo os tiros, entendeu? Porque tem sniper aqui, que tu dá-lhe um tiro, aí tu tem que tirar da visão, né? E que ele vai carregar. Aí essas daqui, não. Essas aqui são boas, essas aqui são demais. Gente, deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou cair, gente? Vou cair, vou cair, vou cair. Eu vou cair. Deixa eu ver aqui. Local, ó, que bacana pra mim cair. Deixa eu ver aqui. Como eu vou passar por aqui, a galera já tá caindo lá pra trás. Eu vou tentar cair. Tô todo indeciso e... Ah, mano, vou me jogar aqui mesmo, ó. Onde der pra eu me cair, eu caio. Vamos por aqui. Eu vou cair aqui na vila ou pra ali, na vila ou pra ali, na vila ou pra ali. Bom. Deixa eu ver aqui. Os pessoal vão dizer que eu não sou muito noob, né? Eu vou cair aqui. Cair um pouco a gente, tranquilo. O cara aqui, ó. Ele tá aqui que ele quer me matar esse desgraçado. Ele vai matar a mãe, porque eu não vou aí. Bora, de toy, de toy, de toy. De toy, de toy, de toy. Isso. Vamos lá. Tem bala. Nessa casa tem bala. Mas a arma que é essencial não tem, gente. Eu vou ter que subir aqui a escada e ver se eu acho arma aqui. Né? Achei. Pelo menos uma eu achei. Aqui tem baú. Tá aqui do lado. Vai. 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 Isso. Eu vou ficar com essa. Não. Fica com essa aqui. Isso aqui mata. Isso aqui faz a desgraça dele. Tem bala aqui que eu nem vi, ó. Tem que... Tem que... Tem que... Cuidado aqui. Tem que cair um cara bem aqui. Eu vou ver se eu mato ele, galera. Ou eu mato ele, ou ele me mata. Deixa eu pegar essa pump verde aqui. Porque eu posso precisar dela. Ele caiu aqui nessa janela. Nessa casa aqui, né? Bom, deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Porque eu não vou ficar procurando ele. Não é porque eu sou noob, não, galera. É porque eu quero completar a missão e eu tenho que ficar entre o melhor. Eu tenho 43 pessoas. Se eu ficar... Matarem mais dois. Aí eu consigo ficar entre os 50 e completo mais a missão. E enche mais a barrinha lá, entendeu? Completar a missão diária. Então vamos... É... Vou entrar aqui. Se tem bala, né? O arma não tem nada, como sempre. Beleza. Acho que já completou a primeira missão. Então vamos tentar matar um cara. Vou descer aqui na cratera. E vou ver se eu acho alguém. Sempre tem alguém aqui querendo morrer ou querendo matar. Vou comer esse cogumelo aqui, ó. Que lhe dá... Como é? Escudo. Opa, tem gente atirando aqui. Tem gente atirando. Vou aberrar. Só não sei se tá aqui dentro ou lá fora. Beleza. Mataram um indivíduo ali. E... Fui. Mas... É... Tem gente aqui que tá correndo, mas... Tem gente aqui, tem gente aqui... Vamos lá. Cadê ele? Meu Deus do céu, o cara sumiu daqui. O cara sumiu daqui. O cara sumiu daqui, de repente, assim, sabe? O cara desapareceu, mano. Cadê esse... não acredito. Vem abrir o baú ali, ó. Vem abrir o baú ali. Vai, 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 vai. Matei um, mano. Matei um. O outro desapareceu. Você até sair daqui que eu não quero ficar aqui, não. Ainda matei um cara meio forte, né? Eu metragei ele. Matei ele com a arma fraca ainda. Mas agora eu tô com a azul. E a azul vai matar eles. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Mas aqui... não. Não, beleza, gente. Vamos subir aqui, então. Vamos subir aqui. É... Cadê? Cadê? Vamos ir mais a frente aqui. Vê se a gente encontra mais alguém aqui, né? Tem 17 vivos ainda. Matei um, a outra mulher sumiu, cara. Sumiu de um jeito assim. Ou ela se escondeu, sei lá. Mas alguma coisa que ela fez parece um ninja, cara. A gente sabe que se transportou, ela devia fazer um... Uma série de... De ninja, sabe? Porque é da mulher, mano. É da mulher pra desaparecer do mapa. Mas não se preocupe. Não se preocupe, não. Chegamos numa cidadezinha aqui. Tamo perto do lago. O lago é perigoso. Sabe que o lago aqui, mano. Tem uns noobs que se escondem. Meu amigo. Tem que toda hora ficar olhando pra trás assim. Porque os caras... Estão esperando uma pega de costa. Toda vez que tem esse barulhinho, gente. Desse videogame aqui. Avisando que já vai fechar o jogo, né? E a... Tempestade já vai pegar a gente. Ele dá um susto que eu pensando que é tiro. Toda vez ele me assusta. Eu penso que é tiro, sabe, galera? Falei, tem um baú ali. Mas eu não vou pegar baú, não, cara. Senão os caras podem aparecer e me matar. Que se eu andar nessa lagoa aqui, ó. Ele não corre na lagoa, não. Ó. Ele só anda. Aí eu tenho que ficar pulando assim, ó. Pra poder ser um pouco mais rápido. Olha ali, tem um caralhinho e me viu. Esse bicho me viu. Ó, ele fez uma barreira ali. Ai, Snipe. Ai, Snipe. Como eu queria Snipe agora. Estão se matando lá. Deixa ele se matar ele pra lá, que senão... Eu tenho que correr atrás dos outros aqui. Peraí, galera. Peraí. Vou esperar ele chegar ali, ó. No Drops. Ele vai querer... Chegar ali no Drops. Ah, filha da mãe. Agora eu vou ter que matar ele, gente. Ou então ele me matar. Ou então ele me mata. Ou eu mato ele. Estão matando ele pra lá. Só não sei de onde vem o tiro. Pior que eu não sei. Bom, falta só mais uma partida. Aí eu completo o desafio diário. Que é eu... Ficar entre os melhores. Tá solto? Então, agora eu posso jogar contigo? Peraí, só... Peraí, calma aí. É rapidão. Eu tô fazendo um negócio. Aguarda aí. Vai jogando aí. Eu vou entrar no teu. Relaxa. Eu vou entrar no teu. Calma aí. Cara, o Rafael aqui... Ele quer que eu jogue com ele, mas... Ele tem que segurar um pouquinho só pra eu completar. Falta só mais uma partida. Pronto. Só mais uma partida, gente. Só mais uma partida. Aí eu completo a missão. Bora. Vai, 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 vai. Entra, 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 entra. Vai. 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 Vai, 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 vai. Eu já vou jogar com o Rafael lá. Depois que eu completar essa missão aqui. Vou logo completar essa missão logo aqui. É a última partida. Eu completo lá. É o desafio diário. Você completando o desafio diário, você ganha utensílios. Entendeu? Você ganha, pode ganhar gesto, pode ganhar skill, pode ganhar várias coisas. Entendeu? Aí fica muito, muito legal assim, é, 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 completando. Porque sabe que tem gente que não tem dinheiro pra comprar skill, entendeu? Eu, por exemplo, eu aqui, vou falar, eu não tenho dinheiro pra comprar todas as skills, mas dentro da temporada, é, 5, né? Então tem que completar lá o, o, o desafio diário, completando o desafio diário, você ganha, entendeu? Você ganha de grátis, mas você tem que ter um pequeno trabalhinho de fazer isso aqui, entendeu, galera? É, vamos, é, eu vou cair na mansão ali, eu vou cair na mansão. Gente, é, não, peraí, 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 não acredito nisso, eu vou ter que sair. É, eu entendo, Rafael Nunes, eu não prestei atenção, mas eu botei em dupla. Ah, gente, desculpa, eu vou botar em solo agora e vamos jogar e completar a última missão. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Deixa eu ver aqui. É, vamos lá, vamos lá, eu não acredito nisso, gente, eu não acredito. É, acontece as besteiras. Carrega, é, até doido, não, calma. Eu não prestei atenção, mas agora com prestei atenção, vamos jogar 50, é, e fiquem entre os melhores, né, entre os 50 melhores. Mas é agora, vai, carrega, 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 carrega. Vai entrar no jogo? Agora, cara, vamos, agora, vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Ah, sou o Rambo. Ah, eu vou matar todos vocês. Eu posso matar um exército. Ah, é só um exército aí. Acabou a bola, viu? Acabou a bola. Ah, agora, agora, gente, eu vou logo cair em qualquer lugar aqui, em qualquer cidade e ficar entre os melhores, né, ficar entre os melhores aqui e tal. Eu vou esperar todo mundo cair. Eu acho que já tá, caiu, todo mundo tá caindo, tá caindo. Vai, 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 isso, galera. Vamos se matando. Vamos se matando. Que agora é minha vez. Minha vez. Eu vou ganhar aqui. Gente, eu vou logo, é, é, quando fica 50 ali, eu vou logo, é, tentar matar um cara, ou então morrer, pra mostrar pra vocês que eu completei o desafio diário ali, entendeu? Que eu quero mostrar aqui pra vocês. A primeira vez, o objetivo desse vídeo aqui, é, simplesmente, mostrar eu completando o desafio diário ali. Vou descer aqui, ó, pra pegar esse baú aqui. Eu vou descer logo aqui, porque vai ser um de boa, entendeu? Vamos lá. Bora, quebra, quebra, anda, anda, cai, isso. Vamos pegar essa arma aqui. No caso, pode surgir os indivíduos não... Vai, 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 vai. Queria que fosse um pouquinho mais rápido pra encher esse escudo, sabe? Seria tão de boa. Bom, bora entrar aqui. Vou pegar essa arma aqui que eu posso precisar. Vamos, é, deixa eu ver aqui. Completar a missão, né? Tem 74. Deixa eu ver aqui. 72. Vamos, é, ali é, tá a cidadezinha, né? Não. Tem que olhar assim. Alguém entrou aqui. Fui eu que entrei. Não fui eu que entrei. Eu já tô ficando tão lésio que fui eu que entrei ali. Deixa eu ver aqui. É, vou aqui entrar nessa casa que eu não entrei, porque pode ter bala, arma, um escudinho que lá em cima que tem. Depois eu pego lá o escudinho. Eu vou pegar a bala aqui. Pegar isso aqui. Enquanto isso, os caras estão se matando. Já tá 60. Só mais dois aí. 50. Não, mais dois não. Só falta um 9. Tem que matar 9. Não poder ficar entre os 50. 58. Enquanto isso, eu tô pegando bala. Porque eu preciso de bala. Olha aqui o cacho de bala. 54 já, gente. 54. Deixa eu ver se não tem bala pra tinta, pra ser escudinho. Deixa eu ver se tem, entendeu? Escondido. Tá. 52 já. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. 48. Beleza, gente. Já dá pra ir. Já dá pra ir. Eu vou matar um que eu vou... É, que eu vou... Pra não ficar muito longo o vídeo. Aí eu vou logo encerrar. Eu vou logo seguir reto aqui, ver se eu encontro algum indivíduo. Pra matar, né? Isso se... Opa, tem gente ali? Isso. Tô vendo visagem já. Sei que tem visto alguém ali. Bora. Opa, tô escutando o tiro. Tô escutando o tiro. É pra cá, é pra cá. Vou pra cá. Vou entrar aqui nessa casinha. É, me espantei de novo com esse barulho. É, ó. Entrou gente aqui. Entrou gente aqui. Tá por perto. Tem uma cidadezinha aqui. Deve tá pra cá na cidade. Olha ali, ó. Ó. Matei um. E o outro me matou. Tá, beleza? Vamos lá galera. Pelo menos eu matei um. Sim, vamos lá. Vamos ver se eu completei a missão. A missão. Desafio diário. Aparecei em... Completei o desafio diário gente. Tá ali ó. Agora eu vou apertar aqui. Coletar a recompensa. E coletei a recompensa. Tá aí gente. Consegui finalmente completar o desafio diário. Entendeu? E obrigado pelo vídeo. É... Deixa um like aí. E... Ajude o canal, tá? Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo galera. Fui!